Maria é uma mulher forte Eu prometo que vou saber me cuidar Não se deixa vencer Nunca vou ser sua mulher E lutará contra tudo Eu não vou permitir que você destrua sua vida Porque um coração puro nunca se rende Quero ser iluminada por essa luz Ela é uma mulher exemplar Simplesmente Maria Começa esta segunda Em PLN, todas as suas emoções